Música Testemunha contou 6 versões diferentes sobre desaparecimento de menina, diz polícia O homem que disse a polícia que esteve com a menina Vitória Gabriele, de 12 anos, desaparecida Há uma semana em Arassariguama, SP, apresentou 6 versões diferentes sobre o caso A testemunha permaneceu durante toda esta quinta-feira, 4, prestando esclarecimentos à polícia civil O rapaz chegou a apontar locais por onde a menina pode ter passado em Mairinque, cidade a 20 quilômetros de distância Depois de 7 dias de buscas, a polícia já ouviu mais de 50 depoimentos, distribuídos em várias linhas de investigação A principal versão apresentada é de que Vitória Gabriele tenha sido levada por engano a Mairinque na companhia de um casal Diante das várias contradições nas versões contadas pela testemunha, que não teve a identidade divulgada, a polícia deve pedir a prisão temporária dele